E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo noturno, mais um vídeo noturno do DCS World. Ainda estamos na aeronave AV-8B NAD-ATAC. Como o título diz aí, vamos fazer lançamento de armamento noturno com AGM-65E, com travamento a laser. Só que em vez de eu lançar o laser em cima do ovo, eu vou pedir uma ajudinha aqui. É de noite, você tem que ficar com a mão mais desocupada possível e focar só no lançamento. Então eu vou pegar o JTAC. No começo dos vídeos que eu estava fazendo dessa sequência de vídeos noturno, eu estava tendo problema para colocar um JTAC que travasse com laser à noite. Então eu fui dar uma olhadinha, dei uma vasculhada lá no fórum e achei dois veículos, dois veículos que podem travar a laser noturno aqui no DCS World, na data de hoje. Aqui na barra de serviço embaixo, a data de hoje é 10 de nove de 2022. Então na data de hoje, se eu colocar um infante aqui, ele pode estar do lado ali do alvo. O infante pode estar do lado aqui do alvo, porque ele não trava com laser. Então eu peguei esses dois veículos que eu, recomendação lá do fórum, esse aqui é o... Eu sempre gostei desse veículo. A TMG Striker. A TMG Striker. Só que você tem que configurar ele para ele ficar quietinho, invisível. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A princípio, se eu colocasse ele com A10, ele ia aparecer no display do A10. Então ele está com essa função Apple Hold, ou seja, ele não pode atirar. Só que ele está invisível, né? Aqui é rádio, frequência. Aqui eu coloquei para ele marcar o alvo com laser automático, porque o único armamento que eu estou usando é o que vai ser usado ali. Outro veículo que o pessoal recomendou usar para a noite é esse aqui, é o TMG. Aquele jipinho que tem aquele lançador de foguete, eu acho que o nome desse aqui é um foguete. Deve ser um foguete, não deve ser um míssil, não. Ele tem todos esses sensores óticos aqui também. Disseram que ele também serve, só que eu não fiz o teste. Como eu vou fazer só um vídeo de lançamento do AGM-E aqui, eu resolvi colocar isso como observação. Porque os vídeos anteriores meus, eu tentei fazer lançamento noturno com o JTAC para travar com laser para mim. E nenhum deles eu consegui. Agora que eu estou terminando os vídeos, eu consigo. Ai, ai, ai. É complicado, filho. Se bem que eu não estou terminando nada, né? Ainda falta... Deixa eu ver. Falta o F-18 e ainda o F-16. Exato. Falta o F-18 e o F-16. Ainda tem muito vídeo para fazer. Na verdade, eu vou fazer vídeos noturnos de todos os modelos até o final do ano, pessoal. Então, fica de aviso. Então, temos para criar JTAC com travamento a laser noturno, esse veículo aqui. O TMGTAMTGMATGMATGMStrike. Nossa senhora, a idade é foda, filho. E tem esse outro também, ATGMHMMWV. Isso aqui é um jipim com um lançador de foguete. Mas também, você tem de configurar ele de modos que ele não atire em ninguém e fica visível. Se não, parceiro, vai estragar seu vídeo. O macete é cria missão como se fosse noturna, faz todos os testes, troca o horário e testa de novo. Bora lá, pessoal? Lançar dois, dois Maverick modelo a laser noturno. Aqui, ah, eu tenho de trocar de mapa, pessoal. O mapa de nevada aqui está mais fácil. Eu já tinha, eu usei ele aqui para fazer os testes e depois eu crio as missões em outros mapas. O mapa de nevada para mim é uma moleza, principalmente a noite. Por isso, eu vou fazer o lançamento aqui. Então, naquele esqueminha. DCS World, AV-8B na de ataque, fazendo o lançamento de AGM-65, o famoso Maverick modelo laser. Só que é o JTAC que vai lançar o laser. Ou seja, nós vamos disparar e virar a capoeira para o outro lado. Tem dois alvos, pessoal. Por isso, vai dar para vocês terem uma noção aí. Bora lá, let's fly. Deixa eu parar de conversar. Vamos voar. Dá para configurar umas coisinhas rápidas aqui, pessoal. Espera aí. Se eu não me engano, o álbum está à minha direita aqui. Eu já deixei facinho ali para... Assim que eu terminar com o JTAC... Espera aí, deixa eu ligar o rádio aqui para ir falando aqui. Espera aí. Frequência... Cadê, 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 cadê? 13. Eu já vou ganhando tempo. Olha lá, ele vai marcar o alvo para mim com o laser. Ele vai marcar o alvo para mim com o laser. Como a aeronave já está no ar aqui, eu não preciso configurar o laser. E todo mundo sabe configurar o laser aqui no Se-Rail. Então, vamos pular essa parte. Bora lá. 5,008 MSL. Armored vehicles. November. Bravo. 2, 8, 5, 2, 7, 0, 5, 6. Marked by laser. 1, 6, 8, 8. East 2,000 meters. Trips in contact. Egress south. Advise when ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Use AGM-65E. Só pegando o brief dele aqui, pessoal. 5,000. November. Bravo. 2, 8, 5, 2, 7, 0, 5, 6. T1. Reveal correto. Report IP inbound. Eu nem vou usar o pod. Na verdade, eu nem preciso usar o pod. Como é o lançamento a laser, eu só vou apontar o sensor para lá. Espera aí. Só trocar essa tela aqui. A princípio, esse é a e-point aqui. Eu já seleciono ele como T1. Eu vou marcar ele lá no solo. Beleza. Só apontar para o rumo lá. Não precisa nem usar o TGP. É armamento a laser. Tudo ok. Vamos usar o... Storm Maverick. Standby. Só ele carregar aqui, pessoal. Enquanto isso, deixa eu apontar para o rumo lá. Deixa eu continuar com o rádio aqui. Ele vai sair de Standby para RDI. Já, já. Se não der, eu dou uma paradinha aqui. Agora o próximo comando que eu vou falar é para ele ligar o laser. É, o JTAC hoje vai ter que trabalhar. Como eu falei, o objetivo do vídeo aqui é para ter aquela desorientação espacial. Então, quanto menos trabalho eu tiver aqui em cima, melhor. Os caras que estão lá no chão, dá serviço para eles, filho. Olha lá. Beleza. Só RDI. Já carregou ali. Vou dar cage em cage. Beleza. Aí o sensor está procurando lá. Vou pedir para o JTAC ligar o laser dele. Enfield. 1, 1. Please run. São dois alvos, pessoal. Vou ter que dar duas passadas. Quando ele travar o laser, lá vai ficar um quadradinho ali no HUD. E aqui vai ter como se fosse um quadradinho também, na tela do Maverick. Durante o dia já é difícil travar isso. Imagina a noite. Deixa eu ligar o óculos aqui, pessoal. Se não é, eu ainda enfia a cara no chão aqui. Aqui é nevado. O terreno aqui é complicado. Aqui, a elevação do terreno aqui é maior. Travou não. Olha lá. Travou. Beleza. Olha lá o quadradinho lá. Spot. Tô indo. Olha lá. Travado, travado, travado. Eu vou disparar em seis e vou virar para a minha esquerda e ficar observando o contato. Como eu sei que é dois alvos, ele vai mandar eu voltar. Vou disparar com seis. Seis redondo. Foi. Beleza. Vamos virar aqui. De boa. Não precisa preocupar com laser. Olha o coisa boa na vida, filho. Tem alguns amarramentos que tem de usar laser que é complicado. E quando é bom, não tem nenhum problema. Você está lá em cima, você não precisa se preocupar. O trem vem de cima para baixo. Mas ali, filho, olha lá o pontinho lá. Vai dar um splash bem lá. Espero eu. Está vendo no meio do óculos aí? Aquele pontinho branco lá no terreno? Viu? Beleza. Shift, né? Vamos falar off. Beleza. De novo. Espera, senão eu vou enfiar a cara aqui no chão. Próximo comando, laser. Deixa eu dar um espaço ali, pessoal. Espaço. É muito bom nessa hora. Aí dá tempo do laser travar. DCS World, AV8B, Nade Ataque. Fazendo o lançamento do AGM-65 Maverick, versão E, laser. Só que aqui eu estou dando trabalho para o JTAC. Como é noite, quanto menos trabalho eu tiver aqui em cima, melhor. Então eu só aponto o laser, travou e disparo. Só isso. Quem está cuidando do laser é o JTAC, quem está cuidando do laser é o JTAC, aquele que eu mostrei no começo do vídeo aí. No começo, se não me engano, nos vídeos do A10 eu não consegui fazer essa configuração. Aí eu voltei lá no fórum do DCS e achei uma orientação para esses dois veículos que eu coloquei aí no começo do vídeo. Vamos mandar ele já ligar o laser, porque aí já adianta. É só esperar travar. Espera aí. Aqui é o seguinte. Você erga a cabeça um pouquinho, tem a visão da tela ali embaixo e aqui em cima. Mais um pouquinho para a esquerda. Olha lá, não pegou. Estamos A10. Quando ele pegar vai ficar um quadradinho lá no meio. Isso aqui é automático. Olha lá, pegou, pegou. Spot. Spot. Tô indo. Ou melhor, tô mandando chumbo no carro. Enfield. 1. In from the northeast. Enfield. 1. 1. Clear not. Beleza. Travadinho, bonitinho. E olha que eu tô com um pod aqui na barriga, eu nem precisava, filho. É uma tela... É um trabalho a mais que eu não preciso fazer. Ou seja, aqui na tela da direita eu consigo ter a posição do alvo. Vou disparar com 6. Espera aí. Como é o JTAC que tá travando o alvo, quanto menos trabalho eu tiver aqui em cima é melhor, pessoal. É a ideia. Por isso que o vídeo tá sendo noturno. Vamos ver se vai ter um splash. É, já tem uma luz lá, né? É mesmo assim, vamos sobrevoar aqui. Aí ele vai confirmar. Se errar, é culpa do JTAC, pessoal. Eu só atiro. E aí, Maverick. Viu? Deu pra ver o splash? É isso aí, pessoal. Fim do vídeo. Opa! DCS World. A, V, V, 8B, Nade, Ataque, L, 2 alvos, mais um vídeo concluído, pessoal. Naquele esquema, se o vídeo for útil, dá um joinha aí. Se precisar de alguma coisa, é só perguntar, pessoal. Se vocês não perguntam, então eu tô presumindo que vocês estão aprendendo. Isso aqui não é tutorial não, pessoal. É só pra ter uma desorientação espacial durante a noite. O pessoal já tá cansado de ver tutorial do DCS. Nós estamos esperando chegar mais maquinário novo, pessoal. Eu tô sonhando com F-15 Striker. F-15E Striker. Ô, maquinão, filho. Pra quem já pilotou joguinho dele, sabe como é que é. Imagina quando for um simulador. Ali, ó. É, se eu não me engano, o JTAC tá bem aqui, ó. Tá vendo o mouse aqui, ó. É, esses óculos, agora você enxerga tudo. O JTAC é esse pontinho preto, onde eu tô com o mouse aqui, ó. Pelo menos eu não me lembro ter colocado ele ali, né. É isso aí, pessoal. Descesso hoje. AV-8B, nada de ataque. Tô perdidinho com a mão aqui, velho. A maquinona aí durante a noite. Beleza, cumprime mais um vídeo, mais uma missão. Dois alvos destruídos. Vai ter mais vídeo aí, pessoal. Se eu não me engano, ainda falta... Eu acho que só falta um armamento. As bombas de GPS. Eu não sei se eu faço das duas. Ainda vou ver ainda, pessoal. Mas acompanha o canal. Na descrição aí, do vídeo, tem o link que acessa meu canal. 99% dos vídeos lá é só do Decesso hoje. Se tiver algum módulo que eu puder ajudar, só perguntar aí, pessoal. Valeu! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.